PIKI VEI POKIMO KONZO DROP ON IT DROP ON IT DROP ON IT KIMOSABI DROP ON IT DROP ON IT DROP ON IT DROP ON IT Sai tão vente Pode ser gostoso KONZO DROP ON IT DROP ON IT DROP ON IT Vai DJ F Pode ser gostoso KONZO 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 Vamos começar mais ou menos assim ó Puxa a tropa chefinho Subiu aqui no morro Pra correr perigo Diga-se que ela se amarra Me bandido Ele é bandido Pra te apresentar Minha Glock de 30 quilos Duvido garota Você não fica contigo Lá-lá-lá Sarra no gachota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Ele é malvado Sarra no gachota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Vai vai malvado Sarra no gachota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Ele é malvado Sarra no gachota no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado Vai vai malvado Pegada de malvado Pegada de malvado Tonto Ficou Robert Ficou Ficou Quem sabe ,Ficou Gi deadly Ficsou Jogue seu gostoso Vai DJ assim, pode ser gostoso Puxa a tropa chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Tem que ser que ela se amarra de bandido Eu te apresento a minha Glock de trinta quilos No fim do garoto você não fica mentira Zarrão no caixota pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado, ele é malvado Zarrão no caixota pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado, vai vai malvado Zarrão no caixota pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado, ele é malvado Zarrão no caixota pico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvado, vai vai malvado